Oferecimento LG, fazendo parte do seu dia, todos os dias. HostGator, seu site sempre no ar. Acesse hostgator.com.br Imagens que vazaram na internet mostram o possível novo smartphone do Google, chamado Pixel 3 Lite. O produto seria uma versão mais modesta do Pixel 3, lançado em 2018. Imagens e informações sobre o suposto novo smartphone surgiram hoje na internet. O aparelho deve ter um processador intermediário Snapdragon 670, acompanhado de uma tela LCD de resolução Full HD e traseira de plástico. Tudo isso para deixá-lo mais barato que a versão top de linha. Além disso, o Pixel 3 Lite pode vir com uma entrada para fones de ouvido e câmeras de desempenho semelhante às do Pixel 3 de 2018. O Google deve anunciar o novo celular durante a MWC, convenção voltada ao mundo mobile que acontece em fevereiro em Barcelona. Não se sabe ainda se o novo Pixel será ou não vendido no Brasil. Não se sabe ainda se o novo Trick você ainda se sabe ainda seativemente em party. Obrigado.